Confira agora algumas dicas simples pra você se vestir bem na escola. Rapidinha do MHM! Um dos maiores pedidos que a gente recebe aqui no canal são de alguns adolescentes que estão na fase do colégio e querem saber como eles conseguem melhorar um pouquinho mais o visual deles. Então hoje eu fiz essa rapidinha pra tentar dar alguns truques pra você dar um upgrade no seu visual. Primeiro a gente tem que pensar se você precisa estudar com o uniforme ou sem o uniforme. Se você usa o uniforme pra estudar, não tem muito o que fazer porque é uma regra do seu colégio e é obrigatório que você se vista daquele jeito. O que você pode fazer é tentar estar sempre alinhado naquele estilo. Se você puder comprar uma camiseta que seja do seu tamanho, uma calça que seja do seu tamanho, fazer a barra da sua calça, estar com a roupa mais alinhada pro seu biotipo, melhor. Pra aquela roupa ser muito básica, você também consegue apostar em alguns acessórios. Tenta usar um pouco de umas pulseiras, tenta usar uns colares, um relógio. Tenta fazer algo legal pra dar um tom a mais pra aquilo. Você também pode investir num corte de cabelo legal e que combine com você. A gente tem algumas sugestões de cortes de cabelo que prometem estar em alta pra esse ano. Dá uma olhada aqui em cima. E outra peça também que se destaca quando você tem que usar o uniforme é o tênis. Quando eu tava no colégio, eu lembro que eu usava muito chuteira. Uma chuteira velha, estragada, puída. Então se você conseguir ter um tênis da hora pra aquele diazinho que você vai chavecar uma minazinha ou pro dia que tem um rolê um pouco mais legal, aposta nele. Tenta comprar um tênis casual, um pouco mais estiloso, uma coisa mais bacana. Vou deixar um link aqui embaixo com algumas opções bacanas pra você também. Algumas escolas permitem que você use peças por baixo da camiseta do uniforme. Então se você tiver uma camiseta de manga comprida pros dias de inverno, é uma opção muito legal. Já te destaca um pouco. Algumas escolas, a minha deixava usar casacos por baixo do casaco do colégio. Então eu conseguia fazer uma sobreposição legal. Então eu usava um casaco cinza e a camiseta era branca com casaco azul. Então ficava uma camada sobre camada muito legal. Se a sua escola permite isso, cara, animal. Outra variação que existe é a galera que precisa usar só a camiseta do uniforme. A camiseta do uniforme é mais ou menos a mesma coisa aí. A variação é só a peça de baixo, que é uma calça ou uma bermuda. Como eu já falei, tenta sempre achar um modelo de calça ou de bermuda que seja de acordo com o seu biotipo. Faça a barra, ajuste ela. Aposte às vezes numa calça de uma cor um pouco diferente. Tá super em alta calças com cores diferentes. Não só azul e preta, mas também marrom, bege, verde, vermelho, azul. Tenta usar um pouco dessas cores um pouco mais sóbrias, que não chamem tanta atenção, mas elas vão dar uma destacada em você. Agora se você não precisa usar o uniforme no seu colégio, aí é treta, meu velho. A escola é um lugar feito pra você estudar, não pra você desfilar. Então o que eu recomendaria? Separa suas roupas mais legais por ocasiões mais legais, que valham a pena delas serem usadas. Não tenta inventar demais iditer, esporte fino, camisa social pra escola. Menos é mais. Você precisa estar arrumado pra aquele contexto. Além disso, as roupas que você usa na escola tem que ser roupas pra você bater. Roupa que você gaste e você não se preocupe tanto com elas. Então na parte de cima, obrigatório é sempre camiseta. Tenha camisetas legais, com estampas bacanas, divertidas, ou estampas que reflitam a sua personalidade. Nada muito exagerado que chama atenção. Camisa xadrez, camisa quadriculada, tá super em alta, tá sempre em alta, pra sempre vai estar. Seja ela de flamelo ou de algodão, são muito legais. Às vezes você usar uma camisa com uma camiseta por baixo é uma combinação muito feliz. E a camisa polo também, ela é um pouquinho mais séria, mas ela também funciona num contexto casual. Na parte de baixo, calças ou bermudas. Pensa sempre em saber combinar se aquela bermuda, se a calça combina ou não com a camiseta. Faça a barra, pelo amor de Deus. E também tem agora uma alta de bermudas de moletom, que eu acho muito legal. Se o seu estilo combina com elas, vale a pena, é algo super casual, super pra rolê, pra escola pode ser uma coisa muito bacana. Lembrando que você vai ter que repetir essa roupa. E cara, você vai ver essa galera todo dia durante quase um ano inteiro. Então bote nessa seleção que eu te falei, peças que possam ser lavadas várias vezes e que não estraguem nesse processo. Além disso, tenta sempre pensar em não repetir muito certas peças. Uma calça jeans, uma bermuda, tudo bem repetir. Mas tenta fazer, tipo, ah, usei essa camiseta hoje, não vou usar essa semana, vou usar só na semana que vem. Ou usei essa calça hoje, não vou usar amanhã, vou usar outra. Tenta estar sempre alternando essas roupas dentro dos seus visuais. Acessórios, como eu já falei, são muito legais também pra quem não precisa estudar de uniforme. E boné e toca nem sempre funciona. Porque tem algumas escolas que não permitem você entrar na sala de aula com o boné e toca. Então às vezes é meio perda de tempo você ir pra escola e ter que tirar. Só poder pôr na hora de saída pra voltar pra casa. E aí, sentiu falta de alguma dica pra se vestir bem na escola? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu!